Nota oficial, o Ministério da Defesa informou que vai entregar ao Tribunal Superior Eleitoral o tão esperado relatório de fiscalização das Forças Armadas realizadas sobre as eleições e as urnas eletrônicas. O documento será entregue amanhã ao TSE. Meus amigos, o que a gente pode esperar desse relatório? A expectativa, Capês, é de bomba ou de traque? Sinceramente, eu acho que vem um traque. Por quê? Quem está esperando uma bomba pode tirar o cavalinho da chuva. Cão que ladra não morde. Ou as Forças Armadas agora, depois de tanta expectativa que foi criada, nós tivemos aí, falaram em 183 mil urnas em que o presidente Jair Bolsonaro teve zero votos. Ou as Forças Armadas, depois de criar tanta expectativa, apresentam um relatório substancioso, detalhado, com mínimo de credibilidade, ou cale-se para sempre. Os comentários que eu tenho ouvido, pode ser que eu esteja errado, como dizia o meu querido, saudoso Roberto Avalone, da Mesa Redonda Futebol Debate, passarinhos, andinhos me contaram, que parece que não tem nada de excepcional nesse relatório que será apresentado. Muita expectativa, a meu ver, para pouco resultado. Avalone era meio bobo, né? Falar uma coisa dessa, né? Andinhos me contaram. Eu falo, o humor também, ele era bom de um lado e ruim do outro. Ricardo, pela primeira vez aqui conosco, muito bem-vindo. E aí, você acompanha o entendimento do Capês ou acha que agora a coisa vai ser mostrada com a beleza ou a feiura que ela tem? Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Eu acredito que não vai ser nenhuma coisa bombástica. Eu vou acompanhar o Capês, porque se fosse algo que fosse levar a expectativa daqueles que estão nas ruas, fazendo suas manifestações, isso já teria sido falado pelo próprio presidente Bolsonaro. Ele já teria se manifestado, até o senhor ministro da Defesa já teria tido a frente e dito o que ia acontecer. Eu acredito que não vai ter essa notícia que todo mundo está esperando, que houve fraude ou não nas eleições. Mas vocês não acham, Cris, que esperar para ter tudo pronto é uma forma de não repetir aquela expectativa falsa da denúncia das inserções nas rádios nordestinas? Olha, é um pouco sim e um pouco não. Porque se de um lado pode indicar uma certa prudência, por outro lado, isso só vai acabar vindo à tona quando a vaca já foi para o brejo. Quer dizer, agora, depois de finalizado o processo eleitoral, tendo reconhecimento internacional desse processo eleitoral, se tivesse uma bomba, se tivesse algo muito substancioso, isso deveria ter sido trazido no momento adequado. Agora não existe nem momento adequado para se refazer período eleitoral, qualquer coisa desse tipo. Eu concordo totalmente com o Capês e com o Ricardo, de que não vai ter nada muito significativo. E eu peço agora a atenção, é para a gente analisar qual vai ser a repercussão disso. Porque, por vezes, com um traque, você gera o barulho de uma bomba. Então, é importante a gente ter claro isso. Analisar realmente se desse relatório vão ser tirados alguns elementos que possam ter influenciado no resultado do pleito, ou se vai ser meramente um detalhezinho de meia dúzia de urnas lá que não vai ter tido nenhuma capacidade de influenciar no resultado.